Olho o relógio, fecho a janela, sozinho e só na cama Fetiches me incomodam, vícios me desprezam, não sei quem me ama A TV saiu do ar, a rádio tá um saco, a noite é um aluguel Um drink que não bebo, um livro que não leio, tigres de papel Os meus sonhos me abandonaram, a solidão ficou estranha Você não está comigo, sinto frio no umbigo, estou sofrendo de insônia Tomo comprimidos, apago o abajur, me sinto tão menor A noite vai virada, precinto a madrugada e o medo do sol Ando pela sala, vasculho a geladeira, não paro de pensar A beira do abismo, meu lar é meu hospício, ninguém vem me encontrar Porque os meus sonhos me abandonaram, a solidão ficou estranha Você não está comigo, sinto frio no umbigo, estou sofrendo de insônia A casa me engoliu, o quarto me imprensou, a luz ficou no escuro Me sinto deprimido, no maior sufoco, o telefone mudo O teto desabou, o céu caiu no chão, vou enlouquecer Num bebo sem saída, pra lá de suicida, não sei o que fazer Os meus sonhos me abandonaram, a solidão ficou estranha Você não está comigo, sinto frio no umbigo, estou sofrendo de insônia Sofrendo de insônia, meu sonho teve insônia Porque os meus sonhos me abandonaram, a solidão ficou estranha Você não está comigo, sinto frio no umbigo, estou sofrendo de insônia Meu sonho teve insônia Sofrendo de insônia, meu sonho teve insônia Yeah! 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 Amém. Amém.